Olá Criadores! Criadores, vou mostrar pra vocês agora um presépio aqui no interior mesmo de São Paulo, na minha cidade. E ele foi feito tudo manual, né? Manual, madeira... Fala um pouquinho, fala um pouquinho! Ele foi feito de madeira, ferro, pedacinhos de arame... Foi feito tudo aos pouquinhos também! Tudo aos pouquinhos, pedacinhos de retalho... Ah lá, as roupinhas, as pessoas, os bonequinhos tudo certinho, gente! E tudo mexe, a maioria dos bonequinhos mexem, não tem movimento, a cor é mais real ainda e fica mais bonito! E tá bem, bem iluminado, bem colorido, muito lindo! Pena que não é todo mundo que tem acesso, mas vocês vão poder ver através agora desse vídeo! FACE-A On o primeiro dia de Jet parallelos współérabus Uma partira entre sete e de flacos Arde-bye congregation Emwel O segundo dia de Jet arame Herb parte remota Meus ind Zuckerberg Dia de ter对 �a E uma partira Sarban O terceiro TrabalHuz Adri Pada 3 Tio Primeiro eu vou dar um geral pra vocês do que é, ó, todo grandão. E agora nós vamos por partes. Então aqui tem a pescaria, ó, tá pescando, tem um sapo. Ali, ó, tá lavando o roupa, ó. E mais um pouquinho pra cá. Aqui na frente, ó, tem a cobra, o chapéu dele levanta o cabelo. Aí lá pro fundo, ó, tem a bica d'água. Bem lá no fundão, ó, tem a estrela que tá andando, ó. E atrás tem os reis magos. E aqui bem na frente tem, ó, os quatro. É como se fossem conversando, né, jogando cartas, ó. Aqui ele tá capinando, ó. Aí ela tá pegando água ali do poço. Tem aqui ele se mexendo, ó, o peão. Os outros martelando ali. Aqui serrando. Ó, tem uma igreja ali, criadores, ó. E tem uma noiva. Então! Ó, tem uma noiva ali. Quando eu era criança, isso era o melhor coisa do mundo. Ó, um carrossel ali. E atrás do carrossel, ó, dá pra vocês verem, tem dançando, ó. Os parzinhos que amor, um baile. Uma roda gigante. E ali outro carrossel. Aí lá está lendo aqui, ó. A gangorra. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Natal, criadores! Então é isso, criadores. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui está a Mari. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. E até o nosso próximo ano. Espero vocês aqui. Uuuu! Dá um tchauzinho aqui. Dá um tchauzinho aqui.